Boa noite, Brasil! Que alegria comemorar a chegada desse novo ano com vocês E com você aí na sua casa Olha só quem é que vai comandar o nosso Réveillon Rua Santana Quem tá feliz, joga a mão e grita Ivete Sangalo Paula Fernandes Gustavo Lima, capital inicial Começar o ano assim é um privilégio Tiaguinho, Scalene, Thiago York Aviões do forró Quem tá feliz, joga a mão e grita lá em semana, Salvador Sorriso Maroto Que delícia! Malta, Vitor e Léo, Pissirico Feliz Ano Morro! Ludmila e Mumuzinho Coisa linda! Tá bom, não tá? E pra abrir o nosso show da virada Com vocês, Luan Santana! Luan, pra você um 2016 de muito sucesso, querido! E agora vamos em frente porque a festa continua! E se eu falei em festa, nada é melhor do que chamar ela! A festa em pessoa! O evento em forma de mulher! Vem festejar com a gente! Ivete Sangalo! Quero saber uma coisa, vocês estão gostando? Bem que essa festa podia continuar o ano inteiro, né? Mas agora com vocês, nada melhor do que cair no samba Chega mais Sorriso Maroto! Que festival é esse, gente? Coisa linda! E vocês estão maravilhosos! Chegou a vez do rock'n'roll com vocês! Capital inicial! Vem pra cá, menino! É o show da virada com tantos encontros, tantos sons do Brasil juntos aqui nesse palco E se a festa é brasileira, o forró não pode ficar de fora, não é mesmo? Vem pra cá! Aviões do forró!